Graças a Deus, a gente tem que ter amizade, ser feliz na vida, ser muito contente com a vida. Obrigado, viu? E você daí, com esse sorriso. Eu não posso rir não, se não rindo, parece que tá chorando, então vou ficar sério. E minha mãe falou que eu era bonito. Minha mãe não mentia, graças a Deus. Ela nunca mentiu. É, meu filho é bonito. E eu me criei assim. E quando eu fui pra São Paulo, ela chorando e dizendo, meu filho, Deus ajuda, tu vai igual que não tenha nada. Eu cumpri a palavra, eu não ia passar a palavra de minha mãe, voltei sem nada, graças a Deus, cumpri a palavra dela. É, Zé, olha aí, quem está pegando aí? João de Deus? A Alfredinho? A Alfredinho, o João de Deus vai pegar agora. Zeno, já deu uma pegadinha dele, Boninho, já desceu. E Zeno Fole vai subir aqui. Está descendo Fole, com a família. Vem pra SGA. Ó, meu velho. Dois filhos, são fodeiros. Ó, meu. Ó, meu. Zeno Fole tá aqui, ao meu lado. Ó, meu. SGA aqui também. Todos dois bonitos aqui. Chega o nome. Chega demais. Então, seja, estando aqui, meu irmão. Na minha estante, vai, vai. Mateio vai dizer que aí que vai ser legal a todo mundo. Ó, mal. Que Deus abençoe a vocês. Ó, a risada faz bom pra saúde, viu? O médico disse pra dar risada muito. Que é bom pra saúde. Não tem câimbra nas pernas. Não tem nada, dor no corpo. É igual uma vitamina. A mão não pode ir direto, né? Se não, o povo diz. É doido, é. É doido. Tem que ir e parar o cumprinho. Olha aí, ó, que muda. Zé de Diva também, ó. Zé de Diva, marca. Rapaz, nossa senhora. Se for parar o nome, nem vai tocar. Eu vou parar se não toque. Tem minha vez em São Paulo, lá vai ser lá, descendo o aeroporto agora. Não havia falta. Olha aí, a pancada vai ser segura assim. É isso aí. O senhor Linha já deu suas palavras. Daqui a pouquinho, nosso amigo Alfininho já tá ajustando o som aqui. Obrigada. Obrigado.